E voltei com essa deliciosa receitinha super prático. Todo mundo sabe fazer, logicamente, quem é dona de casa. A gente vai precisar de asinhas ou o que vocês preferirem. E vamos lavar e depois vou colocar água e uma banda do suco de limão. Vamos deixar de molho uns 10 minutinhos. A gente vai lavar normalmente e vamos temperar com o tempero que a gente acostuma usar no dia a dia. O sal colorau, pimenta do reino, 3 alhos, orégano. Misturamos. Vou levar na panela de pressão sem a borracha. Colocamos o óleo até cobrir os pedaços de frango. E simplesmente isso, vamos levar no fogo. Pode deixar o volume máximo. E simplesmente deixar fritar, tá gente? Quando estiver bem vermelhinho, esse é o ponto. A gente vai retirar e vou colocar no papel toalha para escorrer toda a gordura. E simplesmente isso. Fica super sequinho e uma delícia, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Tchau.